A questão da agenda da reforma política do século XXI não é uma ou a outra, são as duas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que enfrentar as duas. A primeira vai ser enfrentada pelas forças políticas do sistema político que opera por uma lógica própria, que não é uma lógica da sociedade. Tanto que eu estava falando aqui com o deputado Alexandre Molon, no dia 15 de maio já vai a votação na Câmara o projeto de reforma política. Alguém participou, vim debater, ou a sociedade brasileira sabe o que está acontecendo? Então, essa lógica dessa reforma do século XIX vai andar pela própria lógica interna do sistema político, desconectada da sociedade. O que eu estou propondo é trazermos, já que a gente está falando de vírus, de inoculação, vamos inocular o vírus da reforma política do século XXI. Uma reforma política que seja aberta para as novas tecnologias, que crie novas formas de participação, que crie outras formas da sociedade interagir com as instituições, novas formas de transparência. Então, essa reforma eu não vejo ser debatida em nenhum lugar. Então, acho que a gente tem que enfrentar as duas. O problema do Brasil é que o Brasil, tudo é mais difícil. A gente tem que fazer sempre o debate do século XIX e do século XXI. A nossa agenda é outra...